Com a Casa Parlamentar totalmente remodelada, o ano de 2018 vai ser de continuação dos trabalhos feitos e da consolidação das reformas da Assembleia Nacional, com a afirmação dada pelo próprio Presidente Jorge Santos. A reforma do Parlamento vai consolidar, vamos ter essa nova forma de funcionamento, mas também é o ano em que a nível nacional o próprio programa do Governo aprovado no Parlamento vai ter um momento também especial. Portanto, nós aprovamos o Orçamento do Estado para 2018 e é o ano que se espera que todas as condições estão criadas para uma consolidação do crescimento económico a nível nacional, do aumento da atração do investimento externo e da melhoria do ambiente ou do ecossistema de negócios a nível nacional. O ano em que há que ter, segundo este responsável, capacidade de reformar a administração pública para estar à altura das exigências e desafios do próprio desenvolvimento do país. Quanto ao Parlamento, Jorge Santos garante que está preparado para enfrentar estes desafios. Nós preparamos durante estes últimos dois anos para estar à altura dos desafios nacionais. O desenvolvimento de Cabo Verde implica desafios. Agora, o grande desafio nacional é a implicação da juventude em todo este processo, ou seja, formação e mais formação. Não atingiremos os nossos objetivos sem a qualificação dos Cabo Verdeanos. E essa qualificação in-job, mas também da juventude. Colocar no ar um canal de televisão do Parlamento e ainda criar uma praça digital à frente da Assembleia Nacional são outros desafios para 2018, explica Jorge Santos, que fala ainda da relação que o Parlamento vai ter com os órgãos da comunicação. Nós vamos retirar os murchos exteriores frontais do Palácio e construir uma praça, a Praça do Parlamento. É mais uma novidade que nós vamos ter no quadro de abertura do Parlamento da Sociedade. O Parlamento não pode estar entregrados. O Parlamento tem que abrir a sociedade. No novo IMIC já temos toda a captação de imagens. Estamos a inaugurar um novo sistema de captação e distribuição de imagens. Mas equitativamente, em igualdade de circunstâncias, para todos os órgãos. Quanto ao montante para o funcionamento da caça parlamentar neste ano? O impacto financeiro do novo regimento existe e ronda os 12 mil contos. Não é um impacto grande em termos financeiros, porque é criar condições. Quer dizer, no fundo, estamos a rentabilizar melhor os recursos que já neste momento atribuímos e dedicamos à própria Assembleia. O que vai implicar em duas sessões plenárias mensais, dando maior mobilidade aos deputados que têm a possibilidade de todos os meses estarem nos seus círculos eleitorais, aumentando ainda a responsabilidade e o nível de contato com a descentralização parlamentar. Por isso, estão neste momento, segundo o senhor Santos, a criar espaços de parlamentos a nível das ilhas onde os deputados poderão receber a população. A CIDADE NO BRASIL